Olha só pessoal, a situação dessa calçada, cheia de mato, toda preta, tá passando a piscina de vapor aqui nela hoje, infelizmente vai sujar toda a piscina, tá limpinha, a máquina que nós vamos tá usando aqui, é a Karcher HD 585 Profissional, com bico turbo que é adquirido separadamente, ok? Ok. 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 pessoal, esse é o resultado depois de lavado lavadinho isso aí, pessoal esse é o resultado até o próximo vídeo